O que você tem em reportagem policial? Ele tem 25 anos de experiência em reportagem policial e uma vida cheia de curiosidades, perigo e muita aventura. Otávio Ribeiro, que ficou famoso como Pena Branca, que tinha uma mecha de cabelo branco desde garoto, já serviu até de inspiração para um seriado de TV, o plantão de polícia da Globo, você lembra? Otávio, eu queria que você também se definisse aqui, se você conseguia, claro, numa frase. Bom, eu sou um repórter policial que adoro aquele pagode imprevisível, da pesada. Sou anti-violência, anti-esquadrão. Então, são 25 anos, assim, andando nas quebradas e nunca ninguém me ofereceu um coquetel de camarão, um coquetel de camarão sem vir por garçom, né? Sempre sou vangiló. Nós vamos andar hoje com pena branca na cidade para saber a opinião dele sobre essa onda de violência em São Paulo.